Alaba, sui, canterévia! Vimos glorificar o teu nome por essa justiça que estão menina deus filhos. E agora, se a igreja ouvir, deixa eu te botar pra mim, ó Senhor. Vai sair do lugar que eu pelo menos 10 anos. Só vem de cima do meu nome, que eu pelo menos 10 anos atrás. Vamos! Vai ser o lugar que eu pelo menos 10 anos atrás. Ainda disse o que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o que Deus te esqueceu. Vai ser o lugar que eu pelo menos 10 anos atrás. Pois Ele sabe que eu pelo menos 10 anos atrás. Abraça alguém que eu pelo menos 10 anos atrás. Você vai voltar pra mim, ó Senhor. 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 Achuga churches manchقتelo. Conforçada na vitória. A sua momencie já chegou. E você é a igreja, te levanta. E se chorar, Ele te consona. O bebido, Ele te limera. Deus, você não me Bryan. É a glória. Deixar em que você não recebeu Em que tem a vitória do que eu se criou Não te parece que não é pra você 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 Ele é o leão na tribo de instar Daí não é pra entender Contra com a mente, cariço ao chão Você está livre e a gente não gosta A vitória é tua A vitória é tua A vitória é tua Ele te levantou. Glória 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 Glória